Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Com muita alegria nós vamos começando essa aula. Pessoal de Jacobina, Geromenha, Paulistana, Pimenteiras, São Gonçalo e Urussuí do Piauí. E o pessoal que está aqui no YouTube compartilhando com a gente essa aula, tá certo? Muito boa tarde. E a gente vai falar hoje de um jogo bem legal. Opa, o pessoal aí está antenado, né, Érica? A Érica ainda está por aí, né, gente? Será? Hein, Érica? Está por aí. Pessoal de Paulistana teve agora... Acho que eles saíram, né? O pessoal de Paulistana estava aí no Enem, aliás, na revisão pré-Enem. E é isso, né? Júnior, tu estava lá, né? E aí foi legal lá. Show de bola, né? Sei como é, entendo perfeitamente, adoro. Bora lá, né, gente? Oi, Érica. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. E a gente vai continuando por aqui, tá certo? Hoje nós vamos falar de um jogo, Sudoku, tá? Dentro das nossas perspectivas, dentro do nosso conteúdo. A gente não vai... A gente vai trazendo algumas coisas, a gente vai trazendo aqui alguns conteúdos. E hoje a gente vai falar do Sudoku, que é um jogo bem legal, tá? Dentro das nossas perspectivas de aula, né? A gente também traz algumas coisas atrativas para vocês, certo? Hoje eu trouxe um negocinho que vai deixar a nossa cuca um pouco aguçada. Um jogo bem interessante, um jogo que... Érica, esse jogo, ele é bem legal. Dá para a gente fazer. Eu tenho ele no celular. E aí o pessoal me pergunta assim... Ah, eu gosto de me divertir. E eu me divirto fazendo Sudoku, porque eu gosto de coisas que me desafiam. E o Sudoku, ele é literalmente um jogo desafiador. Eu vou trazer para a gente jogar um, vamos dizer, teoricamente um fácil. Mas no aplicativo, no aplicativo de jogo, né? No jogo mesmo, você pode escolher vários níveis. Desde o nível muito fácil até o mais difícil. E eu, pessoal de São Gonçalo, eu particularmente gosto muito do muito difícil. Porque eu bato muito a cabeça. E o Sudoku, por exemplo, para quem quer jogar, é um jogo de raciocínio. Professor, é um jogo de lógica? Não é lógica, gente. É um jogo de raciocínio. Que aí você pode estigar, se estigar a praticar. Tá bom? A gente vai falar dele, vou falar um pouquinho, né? Por que que a gente trabalha com esse tipo de recurso? Por que que eu estou trazendo esse recurso para a gente? Hoje, principalmente, para a gente trabalhar de uma forma mais variada o processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem baseado em jogos, eles vão fazer conexões neurológicas. Que, em uma outra situação, a gente poderia estar aplicando mais uma situação mais complexa, né? Gente, vamos dizer, a intencionalidade de jogar as formas como você vai estruturando, arquitetando, Isso é, vamos dizer, que é uma sedimentação do teu processo de aprendizagem. Vocês vão me perguntar assim, ah, professora, eu gosto muito de jogo online, né? Eu gosto muito de jogo online, eu gosto muito de jogos que me desafiem, que faça eu aprender mais, né? Aprender mais em que sentido? Todos os jogos a gente acaba aprendendo alguma coisa. Eu, por exemplo, adoro o UNO, né? Aí vocês vão me perguntar assim, ah, professora, o que que a gente vai, qual a dinâmica do UNO que vai melhorar a minha aprendizagem? Gente, a capacidade de raciocínio, tá? A gente vai melhorando ali a sua, vamos dizer, a sua inteligência nas ações de jogar, né? Na jogabilidade. E isso vai estruturando conexões nervosas que são super importantes. A gente vai ficando mais, vamos dizer, espertos, né? A gente vai se libertando aí. E é um grande, um grande erro que tem se cometido muito, por sinal, é o emprego de algumas escolas, né? Infelizmente, há muitas escolas, elas precisam proibir o uso do celular, tá? O uso do celular é completamente proibido. Na escola que eu trabalho é completamente proibido. Por quê? Né? Porque se os jogos são tão importantes, eu utilizo meu celular direto, gente. E aí vocês vão perguntar assim, o celular é um instrumento de trabalho, trabalho, ele pode ser um instrumento de trabalho, você pode tirar ali várias oportunidades. E pode usufruir de várias possibilidades infinitas, possibilidades de jogos que vão te ajudar, que vão te ajudar de fato a melhorar teu nível de cognição. Tá? E quando eu melhoro, gente, esse meu nível de cognição, né? A minha aprendizagem cognitiva, eu tô, de certa forma, melhorando meus estudos. E principalmente o pessoal do terceiro ano, que tá todo mundo focado, né? Eu acredito que todo mundo aqui tá focado no Enem, tá? Precisa de alguns momentos de distração, exatamente pra variar os estímulos de cognição. Quando eu montava o meu quadro de horários pra estudo, se eu for contar aqui pra vocês quantas horas eu estudava pós escola, vocês vão dizer que é mentira. Mas não é mentira, eram 10 horas por dia. E como era que eu estudava? Gente, eu saia da escola 12 horas. Eu saia da escola 12 horas. Chegava em casa uma hora. Aí eu almoçava, descansava um pouco e duas horas começava a estudar. Eu estudava de duas até às dezoito. De duas às dezoito são quatro horas. Aí das dezoito até às vinte, eu descansava. Descansava mesmo. Eu jantava e descansava. Das vinte até meia-noite, eu estudava direto. Ou seja, mais quatro horas. Então, mais quatro, oito. E todos os dias eu acordava quatro horas da manhã e estudava até às seis. E às seis horas eu começava a me arrumar pra ir pra escola. Essa era a minha rotina de estudo. Mas, óbvio, eu não estudava só os conteúdos que eram... Eu gostava muito de... Eu sempre gostei muito de matemática, gente. Eu sempre detestei história. E eu tinha muita dificuldade nessas matérias de ler. Então, dentro desse meu horário, eu fazia cronogramas pra variar os meus estímulos. Não dava pra estudar só história e química, que eu amava. Não dava pra estudar só matemática e química. Eu tinha que botar outras coisas pra poder me estimular. Como literatura, história. Que eram matérias bem difíceis pra mim. A Erika tá falando que existem clássicos do PC, como Marjong, Spades, Candy Crush, Friends, Paciência. Todo computador tem, verdade. E aí, galera, a gente também precisava, nesse momento de distração de vocês, vocês ocuparem a mente com coisas, vamos dizer, com limpeza da mente. Esse processo de lazer, ele é super importante pra gente dar uma limpada na mente. E nada melhor do que você limpar a mente com jogos, jogos... Professora, a senhora é contra o Free Fire? De jeito nenhum. Não sou contra o Free Fire. Vocês perguntam assim, ah, professora, os seus filhos jogam? Jogam. A senhora é contra os jogos? Por hipótese alguma. Não sou contra os jogos. Eu sou contra a obsessão dos jogos, né? Quando você, por exemplo, se deixa de fazer todas as coisas pra jogar. Óbvio que isso aí é prejudicial. Não preciso nem falar aqui. Mas, gente, essa limpeza... Essa limpeza cognitiva, ela é importante. E o jogo, ele é uma ferramenta super importante pra você utilizar como forma de aprendizagem, né? A Erika tá falando aí do joguinho que ela gostava, né? Quem nunca jogou, né? Pois é, Erika. Então, é... Free Fire é passado. É nada, tô até por fora. A galera ainda joga muito. Gente, eu... E o jogo, ele... Eu trouxe uma possibilidade de jogo que traz aí várias conexões. A gente tem aí vários tipos de jogos. Jogos que tem uma engenharia, que tem uma... Vamos dizer, uma fundamentação artística. Jogos matemáticos. Jogos sensoriais. Jogos... Jogos de bobeira, né? Tem aqueles jogos de bobeira mesmo, por exemplo. Ai, Candy Crush. Eu gostava muito de Candy Crush. Adoro paciência. Acho paciência bem legal. Xadrez, eu não sei jogar, mas eu jogo no celular. Computador, eu perco, mas eu jogo. E, gente, isso é muito importante. Muito importante. Exatamente por aquela. Damas, quebra-cabeça. Perfeito. E esses jogos, gente, eles trazem exatamente a possibilidade da gente melhorar o nosso processo de cognição, né? O nosso processo de adquirir conhecimento. Ah, professora, mas eu lá, eu só vou... O Sudoku, a gente vai aprender só os números de 0 a 9. Não, gente. Tem várias estratégias. A gente vai já traçar algumas estratégias para vocês aprenderem. E é porque eu vou trazer um de forma bem simples para a gente decifrar aqui, tá? Aí vocês vão me perguntar, tá, professora. Os jogos têm a capacidade de levar a mundos através de personagens, através de um ambiente interativo, né? Minha filha gostava, há uns anos atrás, eu gostava de jogar PKXD, eu achava o máximo. Porque o PKXD é uma realidade, né? Uma realidade virtual. Um mundo virtual, né? Um mundinho ali do boneco virtualmente. Eu gostava muito, eu achava muito legalzinho aquele jogo. Gostava de ver, eu não jogava. Mas eu achava legal. E, gente, essa... A mecânica, o desenrolar do jogo, ele é muito, muita informação cognitiva para o nosso cérebro. Muita informação. É por isso que a maioria dos estudiosos, né? Os neurocientistas, dizem que a gente deve evitar a exposição ao celular, porque ali tem muita informação sensorial para o nosso cérebro. E as pessoas acham, né? Que é um simples jogo, né? É um simples jogo. Então, quais benefícios a gente está trazendo quando a gente joga? Inúmeros. Inúmeros benefícios. Como eu falei para vocês, né? Dama. Dama é um jogo muito legal, né? Dama. Xadrez é muito legal. Quebra-cabeça é muito legal. Todos os jogos que instiguem, né? A desenvolver o nível, aperfeiçoar o nível de... Como é que eu posso dizer? O nível de percepção. O nível de tentar solucionar. Ele é realmente o que a gente chama de jogos de raciocínio, né? Eles são excelentes formas de aprendizagem. Excelentes. Professora, que aprendizagem? É uma aprendizagem global, gente. Você está exercitando o cérebro. E o fato de você exercitar é a mesma história de um exercício. Quando eu digo, por exemplo, para alguém, ah, você precisa fazer exercício. Por quê? Porque você está ativando o seu corpo de uma forma geral. Então, quando eu jogo, eu estou ativando o meu cérebro, minha cognição de uma forma geral. E o que é o Sudoku? O Sudoku é um quebra-cabeça. Ele se baseia em uma concordância racional de números. É uma concordância racional. Essa concordância, gente, ela é baseada... A estruturação do Sudoku é baseada em um formato, que eu acho muito interessante. Eles chamam de um quebra-cabeça, só que de números. A palavra Sudoku, gente, apesar de ser um nome japonês, ele não nasceu no Japão. É uma palavra japonesa, realmente. Aqui, eu não sei falar em japonês. Eu não sei se é... Sujiwado Kuchuin Ni Kajiro. Eu não sei, viu, Érica? Falar em japonês. Então, me perdoe quem souber falar japonês. Mas, enfim, o que o Sudoku... Lê esse Sudoku, né? O que... Qual é a finalidade dele? Ele apresenta aí um quadrado que tem uma composição, que são composições que têm uma certa lógica. Na realidade, tem uma certa sequência. Aprende com o anime? Ah! Tá certo, entendi. Então, essa invenção, ela... Do Sudoku, ele foi criado por um suíço, tá? Léohard Euler. Toda vez que eu leio o nome dele, eu pronuncio diferente. São quadrados que são chamados quadrados latinhos. Gente, não é difícil, tá? Ele apresenta um formato aí de nove linhas, nove colunas. E aí, eu queria saber dos polos de Eromênia, Pimenteira, São Gonçalo, Oruçui, Érica, se já jogaram Sudoku, tá? Galera, esse Sudoku, ele foi aplicado, né, nos Estados Unidos, aí tornou-se muito popular na década de 70. Ele foi o primeiro passatempo publicado aí no final da década de 70 em Nova Iorque, tá? Em 2004, foi que fizeram aí a primeira publicação de Sudoku na Inglaterra. Foi a partir disso, gente, que esse jogo, ele se tornou febre mundial, tá? Ele é, literalmente, um excelente jogo. Vou ensinar tudo direitinho pra vocês, e eu espero que vocês levem isso para para a vida de vocês. Quando eu tô muito estressada, aí você diz, ah, professora, como é que tu vai desestressar com um negócio super difícil? Eu bato cabeça, adoro bater cabeça com Sudoku, gente. Adoro, por quê? Porque é difícil. Fácil, eu não gosto. Então, bora pro negócio difícil, né? Então, galera, presta atenção, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, tá muito pequenininho, não sei. A gente tem linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok? Nove, nove. Aí, galera, essas nove, Júnior, tu pode ampliar meu slide? Pode, tu consegue? Amplia pra mim, por favor. Ótimo. Aí, aqui, galera, a gente tem, ó, o que a gente chama de quadra. Eu gosto de chamar de quadra. Certo? A quadra. É... Isso, o Gonçalo disse que já jogamos esse jogo muito bom, estimulamento e aumento do desenvolvimento mental. Perfeito, São Gonçalo. E aí, galera, nessa quadra, a gente tem nove números, tá? Nove quadradinhos, três colunas e três linhas, que vai dar aí nove quadrados. Ok? Uma observação. Gente, esses quadrados, a gente vai colocar números de zero a nove. Certo? Gente, de zero a nove, desculpa, de um a nove. Eu falei de zero a nove, não sei por que, tô ficando é doido. De um a nove. Ok? Certo, galera. A gente tem números de um a nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse, esse numeral nove, por exemplo, aqui na primeira linha, a gente tem que colocar de um a nove. Certo? Se eu coloquei um aqui no primeiro quadradinho, nessa linha, nessa coluna aqui, eu não posso mais colocar o um. A sequência do Sudoku é o seguinte, ela é baseada na não repetição de números em colunas, linhas, em quadras. Então, eu coloquei aqui o número um, tá? Eu tenho aqui um numeral. Esse numeral, gente, ele não pode se repetir mais aqui, não pode se repetir mais aqui, e nem pode se repetir na quadra. A quadra, ela também vai caber números de um a nove, que também, dentro daquela quadra, não vai poder se repetir. Certo? Então, a gente vai de um a nove e não pode repetir. Certinho? A gente só vai, gente, conseguir entender de verdade quando a gente tiver com com o Sudoku limpinho pra gente poder ir preenchendo. A gente vai já já jogar. Ok? Existem três formas de resolver o Sudoku, gente. A varredura, análise e o emparelhamento. A varredura é quando você vai procurar as quadrículas que possam conter apenas um número. Ou seja, quando você vai procurar a quadrícula aqui que tá faltando um ou dois números. Ou quando tem aí uma linha que tá faltando um número. Ou quando tem uma coluna que está faltando um número. Então, a gente vai sempre procurar. A análise, a gente vai dominar, a gente vai entender, vai olhar, vai procurar as posições onde cada algarismo de um a nove pode aparecer. Então, a gente vai analisar. A gente vai olhando, a gente vai percebendo. Ok? E o emparelhamento é quando a gente olha e vê as situações para resolver alguns problemas. Certo? e o emparelhamento é um pouquinho mais difícil. Tá? Um pouquinho mais difícil. Então, galera, ele é muito... Eu aplico muito esse jogo. Eu tenho aplicado bastante. Inclusive, os meus alunos de primeira série, mês passado, fizeram uma prova valendo dez pontos. Foi Sudoku. Vocês vão me perguntar assim, ah, professora, aí eu queria fazer essa prova, né? Gente, eu fiz por quê? Para estimular os meus alunos a usar o jogo de verdade. Como eu disse para vocês, o jogo, ele é uma ferramenta educacional. E a gente passou horas, eu botei um bem difícil para resolver com eles, a gente passou horas tentando resolver. Olha só, eu tenho agora aqui um jogo que a gente vai tentar resolver. eu vou tentar resolver junto com vocês, tá? E a gente vai fazer primeiramente o análise, né, Erika? A Erika ainda está por aí? Será São Gonçalo? Eu sei que está, galera de São Gonçalo, Germenha, Pimenteiras, Uruçuí. Ah, Gonçalo, São Gonçalo, parece que foi embora. Bora lá, gente. Bora tentar resolver. O que é que a gente precisa primeiro identificar para resolver? Eu sempre faço, gente, análise e vou colocando possibilidades, certo? Vou colocando possibilidades. Então, ó, eu tenho aí... A maioria das quadras, a maioria faltam quatro números, né? A maioria faltam quatro números, as possíveis. E na linha também possível, aí a gente falta quatro números. Então, a gente tem, ó, essa linha aqui que está fácil da gente resolver, essa daqui, está bem facinho da gente resolver. O que é que a gente vai ver que a gente vai analisar? Quais os números que eu preciso ter nessa linha? Um, eu tenho um aqui, ó, gente, eu não posso colocar um aqui, olha só, por que eu não posso colocar um aqui? Porque eu tenho um aqui embaixo. Certo? Então, um eu já descarto. Então, um eu já descartei. Professora, tem dois nessa linha? Tem dois nessa linha? Não. Então, está faltando dois. Certo? Então, eu vou colocar o dois aqui como possibilidade. Um eu já descartei. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem o cinco aqui, professora? Não, então eu vou colocar o cinco aqui como possibilidade. Tem o seis, professora? Também não tem seis, então eu vou colocar seis como possibilidade. Tem o sete, tem o oito, tem o nove. Ok. Professora, eu faço assim, gente, a gente vai colocando as possibilidades, depois a gente vai eliminando o que não é possibilidade. Beleza? Bora pra cá. Bora resolver o próximo quadradinho. O próximo quadradinho que a gente vai resolver, galera, é esse aqui, ó. Esse. Então, galera, eu não tenho um aqui, eu posso colocar um aqui, eu já sei, já posso colocar um. Um, dois, eu posso colocar aqui? Posso colocar o dois também, ó. Dois, o três eu tenho, o quatro eu tenho, tá faltando o cinco e o seis. O cinco eu não posso, o seis eu não posso, mas o cinco eu posso, ó. Por que que eu não posso o seis, ó, o seis aqui? Certo? Certo, Érica? Tá pegando aí, Érica? Então, o seis eu não posso. O sete, o oito e o nove já tem aí, então, a gente vai para o próximo. Então, aqui, galera, ó, próximo número é esse aqui, ó. Esse quadrado que a gente vai tentar. tá? Então, eu tô precisando de um, eu tô precisando de dois, eu tô precisando de três, não, nem quatro, tô precisando de cinco, mas eu tenho cinco aqui, então, eu não posso, então, aqui vai ser seis. E o próximo, professora? Aqui, preciso de um, preciso de dois, preciso de três, quatro, cinco, cinco eu tenho aqui, seis, seis, e ok, certo? Professora, e agora? Gente, a gente não elimina enquanto não tiver certeza que número que eu vou deixar. Certo? Não eliminamos enquanto eu não souber qual número eu vou deixar. Então, deixa essa linha aí, e a gente vai tentar resolver de outra forma, agora a gente vai tentar resolver a parte de baixo. Ironaldo, vamos lá, Ironaldo, com a equipe aí da sua sala, pessoal que tá atentando o jogo, bora aqui pra baixo. Ó, eu vou para, eu vou agora pra essa quadra aqui, gente, ó, essa quadra. Vou para a quadra, a quadra, oito, vazio, seis, nove, um, vazio, três, vazio, vazio, você tem quatro, aliás, tem três números, um, dois, três, quatro, quatro números. Bora tentar resolver? Gente, a gente vai de possibilidade, depois a gente vai apagando, tá? O número que a gente vai tentar agora é esse aqui, ó. Então, vamos lá, eu tenho um, não tenho dois, então, vou colocar o dois aqui de possibilidade, três, eu já tenho aqui, quatro, eu não tenho, então, vou botar quatro de possibilidade, cinco, eu também não tenho, mas eu não posso colocar o cinco aqui, ó, por causa desse cinco aqui, porque tá na linha, cinco, seis, eu tenho, tá faltando sete, então, eu posso colocar o sete, porque não tem na linha e na coluna, oito e nove já tem na quadra, então, fica dois, quatro e sete. O próximo aqui vai ser esse, ó, gente, esse quadrado, então, qual o número que tá faltando? Dois, então, vou colocar dois aqui, um já tem, dois, três, já tem, quatro, quatro, posso colocar quatro, posso, quatro, cinco, eu não posso colocar, seis, eu posso colocar, não, porque já tem, sete, eu posso colocar, não, posso colocar, porque tem um sete aqui, gente, oito, posso colocar, não, porque já tem, então, fica aí dois e quatro, certo? Agora, a gente vai para os dois números de baixo, ó, gente, a gente vai para esses dois números aqui, dois números, bora lá, então, número que a gente precisar, a gente já sabe que é dois, dois, quatro, sete, dois, quatro e sete, então, primeiro número, eu posso dois aqui, pode dois, eu posso quatro aqui embaixo, não posso, eu posso sete aqui, posso, então, aqui é dois e sete, dois e sete, e o próximo, professora, aqui, eu já sei que eu posso dois, eu já sei que eu posso sete também, então, eu fico dois e sete, eita, professora, agora deu uma engrenada, né, gente, nessa situação, a gente não consegue resolver muita coisa, tá, não consegue resolver, e a gente vai deixando aí, tem muito número que se repete, certo, bora lá, gente, toda vez que você vai, é, tentando resolver o sudoku, a gente vai tentando eliminar, tentando eliminar, fazendo possibilidades, e depois a gente vai por eliminação, agora a gente vai lá pro último quadrado, pra última quadra, essa quadra aqui, ok, pra essa quadra, ó, o quadrado que a gente vai resolver é esse, então, quais números estão faltando? Ó, tá faltando um, o dois, o três tem, quatro, cinco, tá faltando o seis, e o oito, então, bora lá, então, o primeiro quadrado é esse, então, vou colocar um, um, posso colocar um, um, professora, esses números que estão vermelho em cima, né, o um, dois e o seis, permanecem, esses aqui, gente, esse aqui permanece, permanece, porque a gente não sabe certeza, então, aqui realmente vai ser um, um, né, dois, posso colocar o dois? Posso colocar o dois, gente, ali? Posso colocar o dois, ó, posso colocar o dois aqui, dois, o seis, eu posso colocar, professora? O seis, eu posso colocar, e o oito, eu não posso colocar, então, ficou um, dois e seis, do mesmo jeito que os quadrados de cima. Próximo, professora, gente, eu peguei um, um, um jogo de, de, de certo nível de dificuldade, tá, dificuldade média. Próximo é esse quadrado, vamos lá, tô precisando do um, aqui eu posso um, não posso, porque já tem um aqui, né, então, vamos lá, posso dois, dois eu posso, dois, o seis, não posso, o oito, eu posso, posso oito, aqui, ó, dois e oito, ok? Embaixo, próximo, embaixo, um eu posso, posso, dois, eu posso, posso, o seis eu posso, posso, e o oito, gente, eu posso, também eu posso, aqui tem quatro números, gente, de possibilidade. E nós vamos para o último quadrado, esse aqui, tá, o Ironaldo tá dizendo que o seis não pode, onde é Ironaldo que o seis não pode? Nessa quadra que a gente tá fazendo, é Ironaldo que o seis não pode? Deixa eu ver onde é que ele tá dizendo que o seis não pode. Ah, verdade, já achei onde é o seis, perfeito, Ironaldo já viu aqui, perfeito, Ironaldo, o seis não pode, perfeito, ótimo, acabei de ver, perfeito, ótimo, beleza, valeu. E aqui embaixo, a gente vai, ó, continua no um, continua no um, dois, pode? Pode, dois, o seis pode aqui embaixo, também pode, só não vai poder o oito, ó, porque o oito aqui em cima, tá? Então, aqui não pode, o oito lá em cima, por causa da, desse aqui, certo? Continuamos. gente, vamos tentar fazer essa linha aqui, ó, essa linha, ó, essa linha, aliás, essa coluna, essa coluna, ó, vamos tentar fazer, então, quais números estão faltando nessa coluna? Um, dois, ó, o três, o quatro, tá faltando o cinco, o seis, sete, oito e nove, já tem aqui, então, vamos lá, quais números estão faltando aqui nessa coluna? Quais números que eu falei? Um, dois, cinco e seis, né? Bora lá, então, tá faltando um, dois, cinco e seis. Então, no primeiro aqui, eu posso colocar um, posso, dois, eu posso colocar, dois, eu posso, três, já tem, quatro, já tem, cinco, cinco, eu posso colocar, cinco e o seis. O seis eu também posso colocar, né? Vamos lá embaixo. Um, não posso, porque já tem um aqui, então, um já apaga. Um, não posso. Dois, cinco, e o seis, eu vou botar. Outra aqui, um, um, dois, cinco, e o seis. Um, dois, cinco, eu não posso, e o seis. professora, tá difícil? Tá mega difícil. Galera de Pimeteira, também tá ligada, né? Gente, se vocês tiverem dicas, é, de algumas possibilidades, pode dizer, ó, a gente tem outro, outra quadra aqui, pra resolver, ó, a quadra que a gente vai resolver agora é essa, ó, essa quadra. A gente vai, ó, aqui, 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 tá? Pra tentar resolver, porque esses aqui já estão resolvidos. Certo? Então, quais os números que estão faltando dessa quadra? Os números que estão faltando, é, um, dois, três, cinco, ó, vamos ver os números que estão faltando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, que tá faltando, ó, nove. Então, aqui, ó, gente, não pode ser um, porque já tem um aqui embaixo. Então, aqui, ó, não pode ser um. Então, o número que eu vou colocar aqui já vai ser o dois, eu posso colocar? Posso colocar dois. Três, eu posso colocar três? Posso colocar três. Cinco, eu posso colocar? Cinco, eu posso colocar. Seis, eu posso colocar? Não posso colocar. E nove, eu posso colocar? Também não. Então, eu tenho dois, três e cinco. Ok? Tenho dois, três e cinco. O próximo quadradinho vai ser esse, ó. Então, um, eu posso colocar. Um. Dois, eu posso colocar. Pessoal, dois, eu posso colocar. Dois, eu posso colocar. Três. Não posso, 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 não posso. Três. Cinco. Cinco, eu posso. Seis, eu não posso. E nove, eu posso. Posso colocar nove? Nove, eu posso. Nove, eu posso. E agora, eu vou pra mais uma. O último aqui, quadradinho, gente, eu já tenho uma saída bem aqui, ó. Um, eu posso colocar aqui. Um. Dois, eu posso colocar. Dois. Dois, eu posso colocar. Posso. Três, eu posso colocar, não. Três, eu posso colocar. Três. Cinco, eu não posso colocar. Seis, eu não posso colocar. Ó, galera. Observando aqui. Nessa quadra, existem números que não estão repetidos. Números que não estão repetidos. Nessa quadra que nós estamos fazendo, existem números que não estão repetidos, ó. O número que não tiver repetido, obrigatoriamente, será esse. Tá? Obrigatoriamente, será esse. Olha só, o número que não está repetido aqui. Qual o número que não está repetido aqui, galera? Qual é? Alguém pode me falar? Não, não pode ultrapassar o nove. É até o nove, tá? O número que não está repetido lá. Qual é, galera? Perfeito, galera de pimenteiras. Está atento, hein, galera de pimenteiras. Perfeito. Então, bora lá, ó. Apaga tudo, galera. E ficou nove. Então, aqui, ó, a gente já sabe que aqui é o número nove, de certeza. Numeral nove. E aí, gente, quando a gente tiver certeza, eu gosto de dar outra dica. Faz um numeral diferente, uma cor diferente, para você dizer assim, eu tenho certeza. Que é esse número. Tá? Então, ó, um, dois, seis, está repetido, dois, cinco, seis, um, cinco, dois, dois, está repetido demais. E o três, gente, olha outro número que está lá. O dois, o três, o cinco, um, dois, três. Esses daí a gente não vai mexer agora, porque vai dar confusão. Na linha, um, dois, cinco, seis, dois, cinco, seis, um, dois, cinco, seis, um, dois, seis. Então, esses daí da linha, da coluna, a gente vai deixando, tá? Ok? Certo, meu povo? Agora, bora, bico, ir para outra quadra, para a gente identificar alguns números. Certo? Bora para outra quadra. E aí, a gente vai matando aí charada, certo? Bora lá para outra quadra. A gente, até agora, a gente só conseguiu decifrar um número tranquilamente. O resto é confusão, babado, confusão e gritaria. Vamos embora aqui, gente, para essa quadra aqui de cima, ó. A quadra aqui de cima, bora tentar resolver. Ele tem só um número. Não, não quero essa daí, não. Tá difícil. Bora para essa. Bora cá. Ó, essa quadra, essa daqui, eu vou colocar o número aqui em cima. Ó, tem o 1, tá faltando o 2, o 3 tem 4, 5, 6, tem o 7, 8 e o 9, que tá faltando. Então, o nosso primeiro quadrado é esse. Então, 2 eu posso colocar? Posso. Então, eu vou colocar 2 aqui, ó. 2 eu já posso colocar. 4 eu posso colocar, posso colocar 4, 5 eu posso colocar, 5 eu também posso colocar, não, porque tá aqui embaixo, ó, 5 não posso. 6 eu posso colocar, 6 eu posso e o 9 eu não posso colocar. Então, aqui é 6 e 4. Embaixo, 2 eu vou repetir, posso repetir o 2, 4 eu posso colocar, posso, 4 eu posso, 5 eu posso colocar, não posso, 6 eu posso colocar, posso. E o 9, eu posso colocar aqui, 9. Próximo, 2, 4 eu não posso, 5 eu posso, 5, 5 eu posso, 5, 6 eu posso, gente, 6 eu não posso, 6, 6 eu posso. E o 9 eu não posso, e o 9 eu não posso, então, 2 aqui, 4 eu posso, não posso, 4, posso, 4, posso, 4, 5 eu posso, vamos lá, 5 eu posso, galera. Aqui eu posso, 5, 6 eu posso, 6 eu não posso, 6 eu não posso, 6 eu não posso. Tá faltando o último agora. Porque eu sempre escolho o 2, porque é, a Erika tá perguntando por que eu sempre escolho o 2, é porque é o número que está faltando, é o imediato. Então, tipo assim, não tem 1, então, obrigatoriamente, o próximo seria o 2, né? Então, começa com 2, 2, mas isso, você pode escolher qual número que você quer começar, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, a sequência que eu tenho, Erika, é porque aqui, ó, essa quadra que a gente tá fazendo, essa quadra, ela, todas elas começam com 1, ó, vai de 1 a 9. Só que aqui já tem 1, ó, olha 1 aqui dentro, certo? Então, a gente vai nela primeiro, nos números que, os primeiros, pra ter uma sequência lógica, ok? Vamos embora aqui, ó, o próximo quadradinho é esse, então, ó, 1 já tem, vou logo no 2, óbvio, 2, 4 eu posso, posso 4. 4 eu posso, 5 eu posso, 5 eu posso, 5 eu posso, 6 eu não posso. E o 9 eu também não posso, então, 2, 4, 5. Então, a gente tem 2, 2 números ali que estão se repetindo muito, né? 2, 4, 5, 2, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 9. Agora, olha ali, naquela quadra, qual número não se repete, gente? Nessa quadra aqui, ó, qual número não está repetido? Alguém pode me dizer? Qual número não está repetido? Ah, galera de pimenta, você tá atento, né? Vocês estão atentos, né? É o 9 de novo, né? Esse 9 tá danado, hein, gente? Então, bora pra cá. 9, deixa eu apagar os outros. Aí eu apago, né? E boto 9 aqui, ó, gente, e de certeza a gente já sabe que isso aqui é verídico, fato, 9. Eu tenho certeza que isso aqui é 9, porque... E aí, minha gente, vai começar, quando a gente descobre o que tá faltando de verdade, aí vai ficar muito mais claro, tá? 2, 4, 6, 2, 5, 6, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Então, essa quadra não tem mais como a gente resolver. Agora, a gente vai pra essa aqui debaixo do 9, ó. Debaixo do 9 que a gente acabou de fazer, ó. Essa quadra é essa. Vamos começar nesse aqui, tá? Bora lá. Os números que estão faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Quais os números que estão faltando, tá? Pra essa quadra. 2, 1, 2, 5 e 8. 1, 2, 5, 6 e 8. Então, aqui, ó, Érica, já não vou começar com 2. Vou começar com o 1, Érica. Ó, 1, tá? Eu posso 1 aí, posso? 1, eu posso. 2, eu posso. 2, 2, eu posso. 2, eu posso. 3, não. 5, eu posso. 5, não posso. 6, eu posso. 6, eu não posso. 8, eu posso. 8, eu posso, gente, ó. 8, eu posso. Embaixo, 1, posso. 1, posso. 2, eu posso. 2, 3, eu posso. 5, eu posso, gente. Não posso 5, posso 6. 6, eu também não posso. Aliás, 6, eu posso. 6, eu posso. E o 8, eu posso. 8, eu posso. 8, não posso. 8, eu não posso. Quero saber se você... Não pode 5. Ah, verdade, não pode 5. Verdade, Érica. Agora aqui, ó, de novo, ó. 1, 2, eu posso. 2, eu posso. 5, eu posso. 5, eu posso. 5, eu posso, viu, gente? Aí, 5, eu posso. 6, eu posso. Não posso. 8, eu posso. Também não posso. Então, ali, ó, gente. 1, 2, 5. 1, 2, 8. 1, 2, 6. Ali, parece que a gente já tem mais clareza, viu? Vamos ver se essa quadra... Gente, se essa quadra desaparecer, a gente vai... 1, eu não posso. Olha 1 lá em cima, ó. 1, eu não posso, porque tem 1 aqui em cima. 2, eu posso. 2, eu posso. 5, eu posso. 5, eu posso. 6, eu não posso. 8, eu posso. E 8, eu posso. 2, 5, 8. Embaixo, 1, não pode. 2, 2, 5, eu não posso. O 6, eu também não posso. E o 8, eu posso. E aí, minha gente? O número que não se repete. Qual o número que não se repete nessa quadra? Dá para identificar? Qual o número que não se repete? Eu já achei. Quem já achou nessa quadra o número que não se repete? Vamos lá, Pimenteiras, Érica. Número que não se repete. 8, não pode? Verro, 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 gente. Valeu. Esse aqui não pode. Então, o número que já ficou aí, gente, ó. Já ficou o 2, né, galera? Olha só que massa. Já sabemos de cara que aqui é 2, tá? Já sabemos de cara que aqui é 2. 2, olha só, estava bem bonitinho. Qual o número que é aqui, gente? O 6, né? E a galera já viu aqui que o 6 também. Ai, não, gente, eu não acredito que eu fiz isso, não. Tem como eu voltar, tem? Não tem? Voltar. O que eu fiz? Eu apaguei tudo. Se eu voltar... Já era. Caramba, não acredito, não, gente, que eu fiz isso. Ai, meu pai do céu. Gente, eu fiz uma merda aqui. Gente, eu apaguei sem querer. Eu odeio esse negócio de apagar. Ah, não! Alguém lembra aqui dos números que estavam aqui? Os que a gente acertou. Tu não gostou, não, Érica? Gente, vamos lá. Ei, Juni, volta pra mim. Gente, ó... Lamento que eu fiz. Realmente, é... Não tenho nem como voltar, certo? Apaguei sem querer, gente. Apaguei sem querer, que tô arrasada. Porque é o seguinte, não tenho como voltar. Não tenho como voltar. Tenho quase todos. Bora lá, Pimenteiras diz que tem quase todos. Bora lá, Pimenteiras. Lembra o que a gente fez aqui no comecinho, né? Vê aqui nesse... Eu acho que tem um número aqui. Não sei se é aqui, que é o 9, ó. Aqui que é o 9. Gente, pessoal que tá no YouTube, consegue voltar aí um pouquinho pra gente ver. Eu acho que eu consigo ver. Gente, ó... Um detalhe. Volta pra mim, Juni. Eu vou... Quem depois pode salvar, né? Printar aí a tela, tirar uma foto. Eu deveria ter feito isso, gente. É porque ali embaixo da borracha fica apagar tudo. Apagar tudo. Na tela fica apagar tudo. E eu acabei apagando tudo. Enfim. Vocês viram... Eu trouxe pra vocês um intermediário. Isso não é um mega difícil. É um intermediário. Tá? E aí... Ele... Vocês viram que existe uma certa complexidade. Então, o que a gente precisa identificar no jogo pra matar e charadas? Primeiro, gente. Vocês vão... Olha na quadra, ou na linha, ou na coluna. Quais números tem lá, né? Esses números que estão aí, é a chave do quebra-cabeça. Tá? Por exemplo, nós temos ali naquela linha... Bota bem na linha, Júnior. Aquela linha que eu acabei de colocar, o 6 e o 2. Pronto. Essa linha que tem o 6 e o 2, ó... A gente tem o 4, tem o 5 e tem o 8. Dali, vocês vão vendo o que que tá faltando. Tá faltando o 1, tá faltando o 3. A gente já sabe que tem o 6 e tem o 2, né? Então, 1... Tá faltando o 1, tá faltando o 3, tá faltando o 7 e o 9. Porque a gente já sabe que tem o 6 ali. Então, tá faltando o 7 e o 9. 1, 7... 1, 7 e 9. 1, 7 e 9. 1, 2, 3, 4... Não, é 1, 3, 7 e 9. 1, 3, 7 e 9. Então, a partir disso, vocês vão trabalhar com aquelas possibilidades. E onde não houver repetição, vocês eliminam, né? Vão eliminando. Por exemplo, tem lá 1, 3 e 4. Aí lá no outro tem 1 e 3. Aí depois 1 e 3. O número que não se repetiu foi o 4. Então, você vai lá, retira todos que estão se repetindo e deixa 1 e 4. Na maioria das vezes, gente, vai acontecer dois números repetidos. Dois quadrados com números repetidos. Ah, muito bem, Érica. Quero ver. Então, vai aparecer ali dois números repetidos. Esses dois números repetidos, vocês vão ter uma hora que arriscar. E aí, quando você não tiver a certeza se você está arriscando, é melhor você circular, dar um jeito de você fazer isso de uma forma que vocês podem fazer isso no papel, gente. Eu adoro fazer no papel. Eu prefiro mil vezes fazer no papel, porque eu vou praticando de verdade o meu raciocínio, tá? Eu vou articulando. Gente, e assim, no final, é que a gente vai articulando, é que vai ficando mais gostoso. De verdade. Eu confesso para vocês, é um dos jogos que eu tenho muito prazer em fazer, exatamente pelo nível de complexidade, tá? Pois é, a Érica está dando papel mil vezes. No papel, vocês podem rabiscar, vocês podem fazer isso. Tem que fazer de lápis, né? Vocês fazem de lápis. E, por exemplo, eu vou arriscar no número que eu acho que é. Se você colocar um número errado, gente, vai dar tudo errado e não vai encaixar as peças. É quebra-cabeça, literalmente. Se você colocar uma peça no lugar errado, aquilo pode, teoricamente, até entrar. Depois você vai ver que ele não está encaixado corretamente, tá? Ótimo. Ótimo. O Pimenteiras está aí dizendo... Eu vou dar o meu número e vocês me dão oi no WhatsApp, ok? Vou deixar o número aqui, tá, galera? Vou deixar o número e vocês mandam pra mim, pra gente poder decifrar. decifrar na próxima aula. Ó aí, gente, ó. O número está aí, tá? Podem mandar o oi, que aí... Manda pra mim. Manda pra mim aí no WhatsApp, que aí dá certo, tá bom? Beleza, galera? Show de bola, meu povo. Então, é isso. Eu estou muito feliz que vocês conseguiram pegar amanhã do jogo. Número mais conhecido do Brasil. É nada, ninguém nem quer esse telefone aí. Mas, enfim, galera... É... Muito obrigada, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. É, literalmente, de rachar a cuca. É um jogo muito bacana. E dá pra vocês... Ah, gente, outro detalhe. Eu não consigo fazer... O sudoku no único dia, quando ele é o avançado, né? Quando é o super difícil. Não dá pra você fazer num dia, porque é muita coisa que você... A não ser que você passe o dia pra articular, né? Você tem que articular muita coisa. E aí você pode tentar fazer isso em mais tempo, com mais calma, com mais tranquilidade, tá certo? Beijo, tchau, tchau. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho